Olá pessoal, tudo bem? Olha meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês e quero fazer o pedido do amigo que pediu Menina Veneno Essa música é muito fácil gente, mais uma vez ó Ela começa em mim menor pra baixo, pra cima 1, 2, 3, 4 Dó, meia-noite do meu quarto 2, 3, 4 Ela, um tempo surgir 1, 2, 3, 4 ouço o passo quando fala 1, 2, 3, 4 no Si, vai pro Dó um tempo, ouço o passo um tempo no Ré na escada aí vai pra 4 tempos aqui escada, escada um tempo no Dó vejo a porta um tempo no Ré abrir uma baju cor de carne um lençol azul um tempo no Dó cortinas de seda 4, tempo e menor um tempo, um lençol azul menina Veneno todo mundo é pequeno demais pra nós dois Ré maior Lá menor e toda cama que eu durmo Ré menor só dá você Ré maior só dá você só dá você Ré maior vai pra Si vai pra Si não pega quem não quiser seu corpo inteiro é um prazer Mi menor do princípio ao fim sozinho no meu quarto Mi menor Fico falando pras paredes até Dó maior anoitecer aí vai mudança pra Fá maior menina Veneno Dó maior o mundo é pequeno Sol maior demais pra nós dois em toda cama que eu Lá menor Mi menor Durmo Sol da você Sol da você Sol da você Sol da você Sol Si menor Do maior Dó maior Demã Menina veneno, você tem um jeito Sereno dizer Bem explicado pra vocês E toda noite no meu quarto Lá menor Eu entorpecer Entorpecer O ritmo é pra cima e pra baixo Pra baixo e pra cima Só pra baixo e pra cima Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Ouço o passo da escada Vejo a porta abrindo Uma vez que um cor de carne Não é só o azul Curtinas de seda O seu couro Menina veneno, você tem um jeito Só maior Sereno dizer Lá menor E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina veneno Menina veneno Então O tempo dessa música é aqui Um tempo Um tempo aqui Aí vem quatro tempos no mi Pra baixo e pra cima Vou começar Um, dois, três, quatro E a noite no meu Um, dois, três Ela vai surgir Um, dois, três, quatro O osso passa o rádio Um, dois, três Vejo a porta abrir Um tempo E vou ficar Um lençol azul Ó, quatro tempos aqui também Um tempo Curtinas de seda Quatro tempos no mi Um, dois, três Aí a passagem aqui também Um tempo aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três E quem Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Em toda cama que eu durmo Solta você Solta você Solta você Entendeu? Então A única segredo dessa música é Um, dois, três, quatro Um tempo Um tempo Aí Quatro tempos aqui Um tempo aqui Aí vai Menina veneno Quatro tempos aqui O mundo é pequeno Quatro tempos Sol, Fá maior Pequeno Sol maior Quatro tempos aqui Quatro tempos aqui Quatro tempos no lá Quatro tempos no mi Você Só no começo Que ela começa aqui Quatro tempos no mi Aí um tempo Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Eu tô ensinando pra iniciantes Ouço o passo Música especial O melhor músico do mundo Não, essa música Eu não sei Pra onde ela vai Então Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Meia noite no meu Fica aqui Quatro tempos no mi Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Aí vai quatro tempos aqui Um tempo Tempo Quatro tempos aqui Vejo a porta abrir Um abajurro de cara Entendeu pessoal? Bem explicado pra vocês aí Pra baixo Pra cima Não tem segredo O ritmo pra baixo Pra cima O ritmo de pop O ritmo de pop Entendeu pessoal? Valeu? Um forte abraço Papai do céu Abençoe de todos vocês Olha Por favor Compartilha meus vídeos aí O canal tá Precisando da força De todos vocês gente Se vocês não colaborarem comigo Não tem como Esse canal Seguir em frente Porque Eu estou ensinando a vocês Com amor Com carinho Eu peço que vocês Por favor Compartilha O vídeo Com outras pessoas Fica com Deus Deus abençoe Amém Amém